Música Uma história que começou no século XIX revela a estreita relação entre uma comunidade de Petrópolis a floresta e suas fontes de água A foto de 1890 mostra a primeira brigada de incêndio do bairro Cascatinha A equipe trabalhava nessas terras que hoje fazem parte da reserva ecológica do Alcobaça Na época, a região de floresta foi comprada pela maior fábrica de tecidos da cidade A área era considerada estratégica porque abrigava dois grandes mananciais além de outros cinco menores Era a água da reserva que alimentava as caldeiras da indústria e a mini usina de energia elétrica A floresta também era a fonte da água que abastecia toda a vila de operários Filha de um funcionário da fábrica Dona Vilma foi criada com a água do Alcobaça A gente sabe o valor dessa água Uma água que você toma do jeito que ela sai da floresta para cada torneira de casa Mas a falência da indústria quase pôs fim a essa história Na década de 1980 a área correu o risco de ser loteada Ah, essa floresta é da Companhia Petropolitana Eles vão vender para o BNH para construir apartamentos e tal Aí eu falei, não, vamos poder fazer isso Como é que eles vão fazer uma coisa dessa Uma água que vem lá de cima Vem lá de uma floresta Não sei de onde Que essa cachambu Não sei de onde isso vem Para chegar nas casas da gente Como é que eles vão fazer um negócio desse Aí eu comecei uma luta aqui Para a gente organizar uma associação A associação criada por eles Conseguiu transformar a região Numa reserva ecológica Há 32 anos são os próprios moradores Que administram a conservação dos mananciais E organizam todo o abastecimento Um trabalho comunitário Que garantiu não só a preservação das fontes de água Usadas por 8 mil pessoas Como também a manutenção Da biodiversidade da floresta De mais de 2 milhões de metros quadrados De mata atlântica 2013 Ano internacional da cooperação pela água A gente se encontra na próxima edição Do Minuto Ambiental Até lá A gente se encontra na próxima edição Abertura